Já deu de perder tempo com burocracia, né? Hoje eu vou te contar tudo sobre a Conta Tom, que é perfeita pra você que vende. A Conta Tom tem tudo pra você cuidar das suas vendas e é gratuita e sem taxa. Com ela você resolve tudo pelo app. Faz pagamentos de conta, recebe por Pix, boleto, faz transferência e ainda tem cartão de débito pra facilitar as compras do seu dia a dia. Pra abrir sua Conta Tom é fácil. Basta baixar o app, preencher os dados e pronto. Tudo de maneira rápida e segura, direto no seu celular. Vem comigo que eu te mostro como. Com a Conta Tom você paga suas contas direto pelo app. É só escanear o código de barras ou editar os dados. E pronto. Precisa recarregar o celular? Com a Conta Tom você faz isso rapidinho pelo app. É só escolher o valor e a operadora e a recarga é feita na hora. E com a Conta Tom você também recebe o cartão de débito pra usar como quiser. Faça compras, saque dinheiro e muito mais. Tudo pra facilitar o seu dia a dia. E isso tudo você resolve pelo app do Tom. A Conta Tom foi feita pra você que é MEI, microempreendedor e autônomo que quer facilidade na gestão do seu negócio. E aí, gostou? A Conta Tom é a solução perfeita pra você. Acesse o app do Tom e descubra todas as vantagens. A Conta Tom é a solução perfeita pra você. A que é para a sua solução perfeita pra você? É uma solução perfeita pra você.